Olá, está começando mais uma edição de Iluminuras. Dentro de instantes estaremos mais uma vez viajando pelo universo da literatura, dos contos, da poesia, das letras. Mas antes uma pequena lembrança. Se você apertar a tecla SAP do controle remoto do seu televisor, terá acesso ao recurso da audiodescrição. Uma narração de tudo o que acontece na tela do seu televisor, como os nomes dos entrevistados e a sequência de imagens que estarão sendo exibidas ao longo do programa. É a TV Justiça garantindo a acessibilidade aos deficientes visuais. E o nosso programa de hoje tem muitas crônicas, contos e temperados com muito humor. Do pai, ela recebeu o apelido que acabou se transformando em nome artístico. Herdou também o amor pelas letras, com as quais descreve situações do cotidiano, geralmente temperadas com muito humor. A primeira convidada do nosso programa Iluminuras de hoje é Nena Medeiros. Nena Medeiros começou a divulgar o que escrevia pela internet. Com mais de 800 textos escritos, tem no cotidiano e na experiência adquirida no teatro, algumas de suas inspirações. Escreve contos, crônicas, poesias e também peças teatrais. Bom, antes de mais nada, eu agradeço a Nena Medeiros por ter aceitado o nosso convite para falar aqui na biblioteca do TRT da 10ª Região, Fórum Trabalhista de Brasília, a Biblioteca Desembargador Fernando Américo Viga da Marceno. Nena, antes eu gostaria de começar perguntando exatamente sobre algo que já comentamos logo no início, que foi a respeito de uma herança paterna que foi o nome artístico, porque o seu nome é Ana Lúcia. Mas você já nasceu sendo Nena também. Sim, meu pai esteve no Uruguai, minha mãe estava grávida, ele era do Itamaraty, e lá ele descobriu que Nena é boneca. Eu sou a única filha, numa família de sete filhos, a única mocinha. E aí era a boneca de papai. E ele brincava com o meu pai, era poeta, meu pai fazia muito teatro, coisa da igreja mesmo, fazia trabalho em presídios e leprosários, ele ia fazer montagem de peças, essas coisas. E ele brincava muito, que Ana Lúcia era um nome muito grande para um cartaz. Então, que meu nome artístico, se um dia eu fosse seguir os passos dele, seria Nena Medeiros. Quer dizer, já tinha essa visualização de que você despertaria uma veia artística ao longo da vida. Sim. E eu herdei bem isso dele. Agora, esse gosto pelas palavras, ele foi em função de que ao longo dessa criação? É porque ele estudava muito, você tinha uma convivência muito grande com livros, como era isso? Não, a gente sempre leu muito, uma brincadeira também do meu pai era dicionário. Ele abria o dicionário num verbete qualquer e cada um escrevia o que achava o que era. E aí cada um tinha que dar voto na definição do outro, ganhava quem acertava a definição correta do dicionário e ganhava mais pontos ainda quem tinha o seu verbete mais convincente. Então, assim, a gente teve muito contato com letras, com livros, com cultura de uma forma geral. Você já teve também durante, já a partir da infância, essa necessidade de expressão, porque você já não tinha uma grande preocupação exatamente com a publicação. O ato de escrever é que ele sempre lhe deu muito prazer. Sim, sim. A coisa foi mais forte na adolescência, eu acho que quase todo mundo passa por isso, né? Aquele amor que não deu certo, né? E aí acaba virando uma poesia chorada, sofrida e tal. E aí você guarda ali, deixa ali na gaveta, né? Bota num caderninho, fica ali. E aí um dia você fala e pensa, olha, que é legal. E assim, eu comecei a publicar, até foi engraçado, porque eu estava trabalhando com música lá no meu trabalho. Cantava no coral, fazia parte de uma banda que nós temos lá de talentos internos. E aí um dos colegas falou assim, não, você escreve, vamos musicar alguma coisa e tal, não sei o que, traz aí pra gente ver. Aí foi que eu mostrei, poxa, que legal, você devia publicar, é bacana que você escreve, né? E aí foi que eu comecei, né? Não foram só as poesias, até nessa ocasião eu já tinha alguns contos e crônicas também. Mas era pouca coisa, acho que eu não devia ter cento e poucos textos, né? E aí desandei, né? Comecei a publicar, nesses quatro anos eu estou com oitocentos e poucos textos. O belíssimo pôr do sol, naquela região erma e rural da Tanzânia, em instantes foi escondido por uma monstruosa nuvem buliçosa. Era um maciço dourado e inquieto, com matizes avermelhados, acentuados pelo carmim do poente que tingia todo o céu. Seria um fascinante espetáculo, não fosse a desgraça que ele representava. Eram gafanhotos, milhões deles. Em poucas horas, devastaram tudo e foram embora. Há um grande desestímulo à publicação. Ah, se você vai publicar, é perder dinheiro, etc. Como é que foi essa experiência contigo? Na verdade, não exatamente. Eu escrevi durante quase quatro anos publicando na internet. Nesse período eu consegui formar um público. Uma média de 60, 100 leituras em cada texto. Então dá para dizer que eu tenho um público. Quando eu lancei meu primeiro livro, no lançamento eu já vendi em 66. Então assim, eu tinha esse público. E o primeiro livro praticamente se pagou. Aliás, ele se pagou. Depois que eu consegui pagar a minha publicação, eu passei a doar para bibliotecas e escolas. Então eu doei meu livro para muita gente. E aí quando eu lancei o segundo, eu já não tive mais essa aceitação toda. Até teoricamente o meu público deveria ter crescido nesse intervalo. Mas foi um momento diferente. Foi logo em seguida do outro. Então já não teve esse interesse todo. Muita gente que comprou o primeiro acabou comprando o segundo. E o segundo eu doei mais. Ele mal se pagou. Então, teve prejuízo? Eu não vou dizer que sim. Porque, por outro lado, eu gostei da experiência de escrever. De ver meus livros. Uma vez andando na rua, eu vi uma pessoa lendo meu livro. Foi uma pessoa que eu não conhecia. Então foi muito interessante observar isso. Eu acho que apesar de você... Claro, uma pessoa que não tem condição nenhuma, tem outras maneiras de publicar sem você investir uma grana ali na hora. Existem alguns sites que você pode publicar por demanda. Quem quiser comprar, vai lá e paga o valor do livro. Você não gasta nada praticamente. É uma solução para quem quer ter o livro, mas não quer investir. Existem outros que você publica pequenas tiragens. Então, de repente, você vende ali um pouquinho mais caro, mas você consegue também não ter prejuízo. Existem muitas maneiras de publicar. A internet, nesse sentido, ele se revelou um campo propício para esse contato com as pessoas. Há um público que navega pela internet procurando por literatura? Há. Normalmente são pessoas que escrevem também, a maioria. Mas existe muita gente que só lê, que gosta, que vai para ler. O Recanto das Letras tem muita gente cadastrada só como leitor, que não tem um texto publicado. Que vai lá, observa, lê os textos, comenta. Eu observei que tem muito estudante que pesquisa. Eu tenho algumas peças de teatro, alguns esquetes. São os meus textos mais lidos. Muito provavelmente são alunos de cênicas que vão lá pesquisar e acabam encontrando os textos. Acham interessante. Não sei nem se algum texto meu já foi montado por aí. Eu não estou sabendo. Mas, assim, são os meus textos mais lidos, são esses de teatro. Curiosamente. Nós temos uma experiência curiosa, porque no seu caso, você começou exatamente, como você nos relatou, é pela internet. Quer dizer, nós já temos tempo suficiente de internet para que isso aconteça. Há uma predileção nesse sentido ou o papel lhe faz diferença ainda? Muita gente diz que gosta do cheirinho do livro novo. Muita gente gosta de ter o livro. Eu acredito que os tablets devem romper um pouco isso, pela facilidade. Então, acredito que essa cultura tende a mudar. Mas tem muita gente que não abre mão. Não abre mão de folhear a página, de tocar o livro. Por falar nisso, eu gostaria até de mostrar aqui para os nossos telespectadores. Aliás, vou mostrar agora os dois de uma vez só. Porque são, na verdade, são dois volumes, contos crônicos, mostrar aqui para os telespectadores. Esse aqui é o primeiro volume. E o segundo, nessa edição, é em capa verde. Colocar um do lado do outro, para que o telespectador possa ver. Estes livros, pelo menos aqui em Brasília, eles podem ser encontrados em duas livrarias, não é isso? Em duas livrarias ou comigo. A pessoa pode entrar em contato comigo pelo site também. Não precisa ser de Brasília, eu posso enviar pelos correios. E as livrarias que vendem hoje são livrarias que apoiam o escritor brasileiro, o escritor da região do Distrito Federal. No caso, estes contos crônicos, que universo? Sobre o que você trata nesses livros? São contos, mas como eu sou muito do humor, da linguagem coloquial, leve, que é uma característica mais das crônicas. Então, eles se confundem um pouco, esses meus contos, com crônicas narrativas. Por isso o nome, contos crônicos. Eles abordam N situações. Tem contos que falam sobre o cotidiano, histórias de amor, conversas entre amigos, sobre relacionamentos. Tem um mais pesado, que é sobre uma mãe que perde um filho. Ela tem o filho tirado dela e ela tem sonhos repetidos sobre essa criança. E aí ela resolve seguir os passos desse sonho para tentar ver a criança. Bom, não vou cantar até o final, mas ele é assim, ele é meio denso, meio macabro mesmo. Há uma predileção em alguns textos pelo diálogo, há muitos diálogos. Eu gosto muito, eu sou meio fã do Veríssimo, do Senado Veríssimo, adoro aquilo que ele faz, daquele Comédias da Vida Privada, para mim é um marco da literatura, pelo que ele brinca ali só no discurso direto, com uma riqueza de detalhes, que tem muito texto em prosa complexa, com muito discurso indireto, que não consegue passar. Agora, Ana, você falou alguns aspectos interessantes. Primeiro, com relação a essa convivência por meio da internet. E também, se você é do sindicato, é tesoureiro, inclusive, do sindicato dos escritores aqui de Brasília. E há muitas pessoas que escrevem, mas tem um pouco de medo, talvez, do contato com outros escritores. Deve-se estimular uma convivência maior? Essas pessoas deveriam procurar uma convivência maior com pessoas que já estão um pouco mais à frente no caminho das letras? Com certeza, com certeza. Não só no sindicato. Eu sou também mortal pela Academia de Letras do Brasil, na seccional DF. E, ah, qual é a vantagem? O que eles fizeram por você? O simples fato de você ter contato com outros escritores, de conhecer a experiência deles, ver que caminhos eles estão trilhando, que editora escolheram, se está valendo a pena, se não está, já é um, como é que eu vou dizer, é um caminho das pedras mesmo. Você consegue realmente bypassar uma série de dúvidas que as etapas de um escritor iniciante não mostram. Como é que é o nome, em princípio, do próximo livro? Ou Coisa Boa. Já é certo que é esse título mesmo? Já é certo que é esse título. O conto, Ou Coisa Boa, ele conta a história de uma moça que, depois de passar um dia terrível, ao chegar em casa, recebe um cumprimento de um rapaz desse das obras e grita lá de cima, Ou Coisa Boa. E aí muda o dia dela por completo. Mas isso vai gerar uma série de confusões, que vale a pena conhecer isso. Vamos esperar o lançamento. Já lhe desejando boa sorte justamente nesta nova empreitada, uma boa sorte na continuidade do seu trabalho literário. E muito obrigado mais uma vez pela participação aqui do Iluminuras. Obrigada, Carlos Eduardo. Não saia daí, que o Iluminuras volta logo depois do intervalo. Olá, o Iluminuras está de volta com o segundo bloco do nosso programa de hoje. Para ela, a leitura era uma grande diversão ainda na infância. Na adolescência, o hábito se perpetuou. A leitura de Fernando Sabino, Monteiro Lobato e Gibis foi uma marca registrada durante esse período. Hoje, ela trabalha, por conta do doutorado, na leitura das obras do filósofo francês Emmanuel Levinas. Eu converso agora com a doutora Raquel Tiveron, que é promotora de justiça aqui em Brasília. Mas, de mais nada, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Bom, nós falamos agora a respeito de um espectro bastante amplo de leitura ao longo da vida e atualmente trabalhando especificamente nessa área da leitura da filosofia por conta do estudo do doutorado. Aí eu lhe pergunto, essa convivência com os livros já incentivada pelos próprios pais foi importante para se chegar agora nesse ponto de trabalhar com o filósofo, que é considerado como bastante complexo, como é o caso desse filósofo francês? Ah, com certeza. O hábito da leitura desenvolvido desde cedo, na leitura mais singela do Gibi, faz com que a gente adquira alguma velocidade, uma maior compreensão. Então, esse tipo de leitura, que a princípio, se não houvesse esse hábito, seria um pouco assustadora, né? Ela se torna mais leve, mais compreensível, uma visão mais ampliada, trazida pela literatura. Eu gostaria de trabalhar um pouquinho nessa perspectiva da literatura, sob essa mesma perspectiva com a qual você trabalha agora, no doutorado, com este filósofo francês. Então, para esclarecer para os telespectadores, já que ele até não é um filósofo muito conhecido do grande público, qual é a linha com a qual ele trabalha especificamente? Do que fala Levinas? Bom, Levinas trabalha uma linha pós-moderna, que nós costumamos chamar, porque ela é uma linha muito diferenciada, ele é um visionário, exige aquela questão da sensibilidade do ser humano. Por isso, eu escolhi falar da filosofia do Levinas, aplicada até a área jurídica, né? Ele é um filósofo de uma área que a gente chama de fenomenologia. Fenomenologia é o estudo da consciência. Então, Levinas trata de ética, de alteridade, de coisas das quais estamos muito carentes hoje em dia, né? E ele tenta trazer isso para o nosso dia a dia, para as situações de convivência, que a gente pode aplicar, sobretudo, no sistema de justiça. Uma coisa muito aplicável, quando nós estudamos determinadas matérias, como particularmente filosofia, é que isso amplia a sua visão a respeito de vários universos, inclusive da literatura. Então, isso exerce alguma influência nas suas leituras, tanto como operadora do direito, quanto pela própria leitura, pura e simplesmente por prazer? Quando você vai para a literatura e você, para outros livros, outras formas de ver a vida, você exerce a criatividade, você obtém mais informações e outras visões de mundo, né? A filosofia é uma coisa muito interessante, porque ela tem esse estudo do ser, né? Tradicionalmente. Mas o Levinas, ele tem essa coisa mais ampliada ainda, que considero. Que ele estuda, não antes do ser, ele estuda o outro. Porque, na filosofia dele, é o seguinte, eu não tenho sentido na minha existência por mim mesma, se não na minha relação com o outro, né? Que nós não somos seres insulares, nós somos seres que necessitamos nos relacionar, né? Então, aí, sobretudo, essa questão da relação. Então, isso é uma coisa que se aprende na literatura comum, você aprende na filosofia e, especialmente, no direito que a gente está tratando de relações jurídicas, né? No caso da literatura, nós somos expostos a universos muito diferenciados, inclusive no tempo e no espaço, e com ideias diferenciadas. E a literatura amplia essa visão de mundo. Qual a influência disso e dessa aplicação filosófica, inclusive, no próprio dia a dia? Vamos citar aqui, especificamente no seu caso, a sua área de atuação atualmente, por exemplo, é a área relativa à aplicação, por exemplo, da Lei Maria da Penha. É uma área bastante complexa e cujo cuidado com os atores é muito essencial. A literatura e a filosofia, ela lhe ajuda nesse sentido? Ah, extremamente. Por exemplo, uma das coisas que a literatura fala também é a questão do outro, né? Da face, do encontro face a face. E Levinas trata bem disso, da responsabilidade que isso evoca. Se a gente puder refletir essas situações para o nosso dia a dia jurídico, você pode imaginar a seguinte situação. Às vezes, colocar um ofensor e a sua vítima no encontro face a face, né? Para evocar essa responsabilidade, né? Seria uma ideia da aplicação da filosofia do Levinas. Então, essa questão da filosofia nos faz pensar como é que a gente poderia aplicar no dia a dia de uma forma diferente da racionalidade, do conhecimento científico, daquela coisa que a gente tem tradicional, né? Então, da mesma forma, a literatura. Você sai um pouco daquela racionalidade de compartimentar, de colocar tudo em seu departamento e na sua definição e começa a ter essa coisa mais criativa, uma visão melhor de tudo isso. Bom, vamos falar a respeito de autores, né? Você tem diversos autores que leu, como nós já falamos, inclusive Fernando Sabino, Esther Queiroz. Inclusive, tem um aspecto específico na sua história, que foi a leitura das obras completas de Monteiro Lobato, num certo período. Como é que é isso? Bem, essa questão do Monteiro Lobato, para o meu pai, era uma questão de muito orgulho. Ele chegou um dia em casa com uma coleção encadernada de luxo do Monteiro Lobato e falou assim, queria que você lesse toda a coleção do Monteiro Lobato. Então, eu tinha que, às vezes, conciliar a escola, o estudo formal, né? E a leitura. A leitura era um prazer e foi uma coisa assim, eu percebi que era uma coisa de muito orgulho para ele, mas foi feita assim, sem tanto compromisso, foi uma coisa leve. Quando eu acabei o último volume, ele ficou super feliz, né? E só sabia falar para os amigos que a filha de 10 anos já tinha lido a obra do Monteiro Lobato, né? A pergunta tradicional, já nesse segundo bloco do nosso programa, é com relação a obras literárias de qualquer espécie, poesia, literatura, que ajudem nessa ampliação da visão de mundo que o ministro Ares Brito, agora aposentado do Supremo Tribunal, falava a respeito de que o operador do direito precisa para entender aqueles elementos de fato e de direito com os quais ele lida no dia a dia. O que você recomendaria nesse sentido, em termos de literatura, sua experiência pessoal? Olha, recomendo muito, acho muito interessante os livros do Laurentino Gomes, 1808 e 1822, que fala de períodos específicos da história brasileira, né? E ele trata com um certo humor, de uma forma um pouco desmistificada, né? Que a gente tinha dos livros tradicionais que a gente teve na escola. E a mesma coisa para o operador de direito. Às vezes o ensino jurídico das faculdades, é um ensino às vezes muito cartesiano, muito de acordo com o rigor da lei, talvez que seja por ali que se deva começar, mas que ele amplie essa reflexão, essa reflexão crítica, né? E comece a se perguntar se sempre foi assim ou por que assim e o que é que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, essas duas obras literárias de cunho histórico, que dão uma visão pouco diferenciada do que a gente está acostumado a ver da história do país, são livros que eu recomendo, sim, ao estudante de direito. Você fez uma referência também como obras de sua predileção de autores não jurídicos também, essa de Queiroz, por exemplo, o Primo Basílio, o Crime do Padre Amaro. E você trabalha justamente nessa área que tão fortemente lida com os costumes, nesse início de século XXI. Esse tipo de obra também não gera um determinado impacto na hora de lidar exatamente com questões familiares, tão fortes como quem lida na promotoria criminal em relação a questões de família? É verdade. Quando você lê livros como esses do Eça de Queiroz, né? Você vê como era a ideologia anterior, né? Sexista, de gênero, patriarcal, né? Em que a gente vivia. E aí você reflete hoje, você vê que hoje melhorou bastante, assim, a gente já evoluiu, mas que ainda há muito que evoluir, né? Nas varas de violência doméstica, no dia a dia, você vê essa questão da posse, do outro, né? Da infidelidade e de tudo sempre presente ali. Então, são obras que dão o que refletir, como era antes, como hoje melhorou e quanto a gente ainda tem para melhorar. Nesse sentido, quando se trabalha, após se estudar tanto tempo, após se ampliar essa visão de um mundo por meio da própria literatura, muitas vezes, e vamos voltar a falar e deslevinar novamente, a respeito dessa alteridade, desse colocar uma pessoa à frente da outra. Essa missão de esclarecimento que o Ministério Público também tem com relação a possíveis agressores, há uma receptividade por parte das pessoas, por parte daquele agressor que tem um elemento cultural muito forte, às vezes de ignorância mesmo. Isso tem funcionado na sua visão? Esse trabalho do Ministério Público tem surtido efeito? Olha, quando você chega na práxis jurídica do dia a dia, aí você vê qual a importância de um conhecimento multidisciplinar. Então, não só da lei, daquela questão jurídica, propriamente dita, mas de filosofia, de psicologia, né? E a literatura nos ajuda a refletir muito sobre isso. Então, no dia a dia, nos conflitos, o que você vê, ali evocam muitos sentimentos, ressentimentos, passados, cujos que, às vezes, o operador do direito não sabe como lidar, que vem ali, que afloram, então você precisa, às vezes, de uma ajuda, né? O Levinar, ele ajuda muito a gente a compreender essa questão aí do outro, né? Por que é que eu me sinto quando o outro se sente triste ou violado, né? Porque aquela dor, aquela também é um pouco minha, né? Essa questão do relacionamento. Nós temos uma cultura muito individualista, né? O que a gente preza como valor maior é a nossa liberdade, né? E tudo isso. E aí, por isso que essa visão um pouco mais ampliada, um pouco mais futurística, vamos dizer assim, pós-moderna, ela fala assim, o verdadeiro valor que a gente tem é a responsabilidade, né? E o cuidado com o outro. É por aí que perpassa a minha liberdade, ela só tem sentido, se for uma liberdade, para o exercício da responsabilidade. Porque eu, livre, independente, sozinho, não faço nada, né? Então, isso é muito interessante, quando você verifica na literatura, na filosofia, tudo, te ajuda a lidar melhor, a se sentir mais confortável, mesmo com os conflitos do dia a dia. Eles demandam essa capacidade do jurista hoje. Outra área de atuação, especificamente agora, é com relação a crimes na própria internet, especificamente as agressões que são feitas por meio até das redes sociais. Quando há oportunidade de colocar uma pessoa à frente e à frente com a outra, ela reforça aquilo que foi dito, normalmente, pela internet? Olha, é muito interessante. Pela internet, é como se a gente assumisse uma outra responsabilidade, uma outra personalidade. A gente fala coisas, faz coisas que provavelmente a gente não faria na vida real, né? São filtros que a gente deixa de ter, por você não estar nesse contato, face a face, eu não consigo reconhecer a sua humanidade, não consigo ver quem é que está ali do outro lado, né? Então, eu acho de uma forma, assim, objetivada, sem pensar muito nas consequências do lado humano do outro, né? Então, até nesse ponto, levinar pode ser de alguma ajuda, porque pela internet é isso, um golpe aplicado, um e-mail, você não consegue imaginar quem é o outro prejudicado, né? Então, esse encontro é muito importante. Até nisso, até nesse acompanhamento, a literatura e a filosofia fazem bem. Ah, com certeza. São muito bem-vindas, né? Doutora Raquel, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco no nosso programa Iluminuras. Desejar muita leitura na continuidade do seu trabalho e boa sorte também no seu doutorado, trabalhando especificamente com Emmanuel Levinar, grande filósofo francês. Muito obrigado pela participação. E o nosso programa Iluminuras de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser assistir a edições anteriores do Iluminuras, basta entrar no site da TV Justiça, www.tvjustiçatudojuntosemocedilha.jus.br Até a próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho